Bom dia, meu querido. Na nossa igreja sempre teve irmãos que cantavam em playback. Acho eu que eles pensam que perderam o espaço. Se possível, gostaria de pedir a vocês que vocês falassem um pouco disso também para incentivar essas pessoas que gostam de cantar playback. Bom dia, meu amigo. Boa tarde já, né? Boa tarde. Meu amigo, então, ao meu ver e ao meu conhecimento até o momento, pelo que ouvi de pessoas, o playback acontecia por falta de necessidade instrumentista. Então, o que acontece? Como assim a gente recebeu essa informação, a gente começou a trabalhar em cima disso. Não que um irmão que queira cantar um playback não possa cantar. Isso a gente quer deixar claro. Se tiver, é só passar para o pastor. O pastor vai entender o momento de dar oportunidade e ele vai fazer sim. Só que a gente parou com o playback porque o nosso conhecimento chegou que o playback acontecia por falta de instrumentista. Tanto que quarta-feira à noite, às vezes a gente não consegue mandar nenhum instrumentista, os irmãos cantam no playback. Mas a gente quer deixar claro, não paramos com o playback porque a gente queria que parasse. A gente parou com o playback porque a gente entende que foi necessidade, por falta de instrumento. Porque o irmão, às vezes o playback, ele te tira a possibilidade de fazer uma ministração ali no meio. Porque você tem que seguir aquilo. Ingestão arrisca. Então, você canta aquilo engessado. Então, eu acho que você cantar com o violão, com o instrumento te acompanhando, te dá mais liberdade. Uma coisa que os irmãos aqui da nossa igreja gostam muito de fazer é deixar só a igreja cantar no final. No playback você não consegue fazer isso. No meio do hino, só a igreja. Ou ele sentiu do Espírito Santo ali. Então, eu acho que o playback, ao meu ver, a minha opinião é que tira o recurso do ministro. O playback tira o recurso do ministro na questão porque ele canta engessado. Ele tem que seguir rigorosamente aquilo que o playback está passando. Não é a mesma coisa que aconteceria com a pessoa com o violão, com o teclado. Se ela sentiu no desejo, no coração de ministrar ali no meio, ela fica à vontade ou continua aqui no solo. E para as pessoas que cantavam também, nesse sentido de... Aproxima o microfonezinho. Oi? E as pessoas que cantavam também, como ele falou aqui, para a gente incentivar, é nunca que essa mudança de playback foi para tirar o espaço dessas pessoas. Muito pelo contrário. Porque, por exemplo, esses últimos domingos atrás, o pastor tem dado muita oportunidade para as pessoas cantarem no domingo pela manhã, as pessoas que cantavam, que cantavam muito tempo. Então, não é que a gente excluiu ou não quis mais, mas também vem do coração dos irmãos que cantavam também, chegar para perto da gente, para perto do pastor e falar, eu gostaria da oportunidade de poder cantar. Eu tenho certeza que o pastor, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, na quarta-feira, ele vai colocar essa participação na liturgia, do culto, ou antes, ou depois. Então, existem pessoas que cantavam, que hoje em dia eu não sei quem são essas pessoas que cantavam. Por exemplo, a irmã Annalide cantou pela manhã aqui, um louvor muito lindo, eu até filmei no dia, para guardar para mim, eu nunca quis imaginar que a irmã Annalide, ela cantava antigamente. Então, olha que legal, existem muitas pessoas talentosas que cantavam, antigamente, em playback, e hoje a gente não tem muita noção. Vocês nem sabem, nem sabem, mas eu tenho uma vez com um ano de igreja. Não precisa chegar até a gente, porque às vezes a gente vem para o culto, e é tantas pessoas, tem gente que a gente conversou até semana passada, que fulano vem na igreja, tipo, a gente, é tantas pessoas que vêm nos cultos, e a gente não consegue perceber, ou tem um contato, que a gente não tem muita noção das pessoas. Sim, sim. Mas foi uma muito boa pergunta. Inclusive, a gente, às vezes eu percebia isso aí, mesmo sem saber que as pessoas, a gente consegue perceber só no canto congregacional da igreja, a gente percebe que as pessoas, na verdade, da nossa igreja, a maioria dessas são afinadas. Porque se a gente for, estou falando de igreja para igreja, estou falando de pessoas, em algum conjunto, tem pessoas que cantam gritando, a nossa igreja é diferente. Se a gente viesse há um tempo atrás, no escudo domingo de manhã, que tivesse ceia, e tinha as pessoas cantando, no cantor cristão, você ouvia a divisão de vozes. E aí eu tentava ficar olhando assim, para trás, discernir quem que estava fazendo aquilo. Só que era mais de uma pessoa, entendeu? Então a gente percebe que, na verdade, existe muito talento musical da nossa igreja. E aí, Obrigado.